Boa tarde, camaradas. Boa tarde à mesa, ao Carlos César, ao líder António Costa e aos congressistas. Bem, com a mesma lealdade do Assis, no essencial faço minhas as palavras do Assis, porque eu também fui dos que nos órgãos nacionais votei contra esta coligação, ou este acordo, ou esta geometria variável, conforme lhe queiram chamar. Queria, efetivamente, falar daquilo que nos traz aqui. É a moção, é o Congresso e é o futuro. Lamento profundamente que esta moção seja uma moção muito radical, que esteja muito mais preocupada em justificar o atual Governo do que propriamente em falar do futuro. E isso parece impossível, porque a capacidade do António Costa, que é sempre virada para o futuro, devia estar aqui a engajar o Partido e a sociedade para que este Governo tivesse sucesso, porque efetivamente não é tratado passado, que está ultrapassado, o Governo está legitimado na Assembleia e nos órgãos do Partido, e o que é preciso tratar é da coisa mais importante de todas, camaradas. Ou pomos o país a crescer ou não temos futuro. Nós prometemos que este ano Portugal ia crescer 2,6 e para o ano 3,1. Últimos dados, este ano vamos crescer 1,2 e para o ano 1,3. Isto é o fim, porque vamos chegar às autárquicas de rastros e vamos perder as autárquicas com este crescimento, camaradas. Não tenham a menor dúvida, basta ver que em 2001 perdemos um grande Primeiro-Ministro que foi o António Guterres, e no entanto em 2000 crescemos 3,7 ou 3,9 aliás, e em 2001 crescemos 1,9, agora com um crescimento de 1,2 e 1,3, depois de termos regredido perto de 10% com esta crise e não conseguimos crescer, mesmo depois de cairmos 10%, isto é o maior falhanço de um Governo em Portugal depois do 25 de abril, camaradas. E este é que é o nosso problema grave, porque não crescendo, não resolvemos o problema do emprego, não mantemos o Estado Social, não conseguimos cumprir os acordos que temos com o PCI e com o Bloco e vamos ter pressões e sanções da União Europeia. E o PSI com certeza que vai ter que optar, como somos nós os únicos que fazemos amor para juntar a geringonça aqui de dentro com a União Europeia, vamos ter que optar e optarmos como? Ou ficámos ao lado da Europa e perdemos o apoio aqui dentro, ou ficámos ao lado dos partidos aqui de dentro e entrámos em confronto com a Europa e vamos fazer uma bravata igual à do Ciriza, que neste momento já tem 17% nas sondagens e já não há quem ofenda no PS. Há pouco tempo o Ciriza era o máximo, era extraordinário, agora já não é nada. E acontece que, inclusive, no princípio o Ciriza também era popular, como nós estávamos a ser, mas não fez um trabalho de casa. nós temos poucos meses para fazer leis, para tomar medidas e para dar confiança aos investidores para termos crescimento, porque não é com um governo apoiado, com o Partido Comunista e com o Bloco que alguém tem confiança para investir. Eu não tenho dinheiro, se tivesse com o César que não metia nesta coisa, porque isto é complicado. O António Costa é um líder, tem que mostrar que manda. Ele é que manda, ele é que vai dar confiança, ele é que vai mudar as leis nos impostos, na Justiça, na legislação que é necessária para criar confiança. E vamos ter que tomar medidas rápido, porque senão daqui a poucos meses estamos completamente atolados, camaradas. Porque não é possível nós criarmos emprego como prometemos, porque ninguém cria emprego com crescimento abaixo de 2%, em nada nenhum, porque estamos a falar de empregos sustentáveis. Obviamente que é fácil desculpar-nos com a crise internacional, mas atenção, os outros países da Europa estão a crescer mais do que nós. A moeda única vai crescer 1,6% e nós vamos crescer menos que a União Europeia, menos que a moeda única e menos que cresceu o ano passado o governo do Passos Coelho. Mas, quando o Passos Coelho se desculpava com a crise internacional, nós o que dizíamos, faça o trabalho de casa e deixe-se desculpar. E agora vamos-nos desculpar nós com a crise internacional? Ninguém faz caso de nós, camarada. Temos que fazer o trabalho de casa, pôr o país a crescer, criar emprego, criar desenvolvimento, sem isso não temos futuro, porque nós arriscámos-nos a chegar às próximas autéricas, se o governo lá chegar e a perdermos as eleições, e há alguém omnipresente neste país que já disse que era a altura de fazer contas, e arriscámos-nos a perder um primeiro-ministro com a categoria do António Costa. Já em 2001 perdemos o António Guterres. Porquê? Porque não somos capazes de pôr o país a funcionar e a crescer. E as desculpas que apresentámos, camaradas, desculpem que lhe diga, mas é insustentável, dizer, ai, não exportámos para Angola, não exportámos para Angola porque o petróleo está barato, mas se exportássemos para Angola tínhamos um petróleo caríssimo, e então a economia estava pior, e nem sequer podíamos meter a carga de impostos que temos sobre o petróleo. Agora, pôr Angola a comprar e o petróleo barato, meus amigos, isso só se for mesmo uma vaca a voar, porque estas coisas não são possíveis. Nós temos que perceber isto, temos que explicar às pessoas tudo, e temos que perceber que é melhor para a economia portuguesa estar o petróleo barato e não exportarmos para Angola, do que ao contrário, porque exportámos para Angola muitos anos e nunca crescemos. Nós, entre 2001 e 2013, o nosso crescimento foi nulo, entre que subimos e que caímos chegarmos de zero. Perdemos mais de uma década, camaradas, mais de uma década. Grande parte destes tempos teve PS no governo, outro tempo teve o PSD. Estas contas nós não as podemos apresentar aos portugueses, porque isso retira toda a credibilidade à política e aos políticos. E agora o que fazemos? Continuamos na mesma, em pábios e sirenos, com um crescimento medíocre, pequenino, fraquinho, não dando esperança, não dando futuro aos portugueses, e estamos aqui a discutir a legitimidade da tal geringonça. Já existe há seis meses, já está legitimada, está acabada. Agora tem que trabalhar. Porque a geringonça não pode andar a marcar para a esquerda, esquerda, esquerda. Não, senhor, a geringonça não pode fazer umas habilidades e umas coisas engraçadas. Não, senhor, a geringonça tem que ter eficácia, tem que saltar, tem que correr, tem que fazer crescer o país, tem que crescer emprego, tem que crescer desenvolvimento a sério e tem que manter o Estado Social, que é uma bandeira do PS e que só se mantém se houver crescimento económico. Muito obrigado a todos, empenhem-se, mas é nisto que isto é que o conta e o resto é conversa para nos entretermos uns aos outros e já temos idade para nos deixarmos disto. Tempo lá, bro.